Eu gostaria de você se apresentar primeiro, e daí você toca a apresentação? Você está com a palavra? Tá bom. Então, meu nome é Lúcia, e eu não tenho nada a ver com literatura. Eu sou uma bióloga, mas ainda sou uma bióloga na área de biomedicina. Então, nada a ver com literatura. Mas eu sou uma leitora voraz. E eu achava que o nosso grupo estava faltando um pouco mais de falarmos sobre literatura. Eu falei, ah, eu vou começar. De repente, todo mundo se anima, cada um apresenta um autor que gosta, enfim, coisas assim, tá? Então, vamos lá. Eu escolhi Saramago, porque é um dos meus favoritos. Saramago nasceu em 1922, numa região, está aí assinalada com um círculo, numa mapinha, bem na região do Alentejo, bem ao norte do Rio Tejo, no Ribatejo, né? E ele era filho de gente muito simples. O pai, o avô era um guarda de propriedade. Lúcia, Lúcia, por favor, daria para você tirar, colocar, eu sem querer eu te coloquei no mudo. Tem que repetir o que ela falou. Não deu para escutar nada? Deu para escutar a apresentação? Deu. A apresentação vocês escutaram? Sim, sim. Eu falei que eu sou bióloga, não sou das letras, por isso não fiquem me cobrando muito conhecimento, porque não é a minha área. Mas é que eu gosto, tá? Então, vamos lá. Saramago vem de uma família muito pobre, muito simples, muitos das famílias dele eram analfabetos. Ele nasceu em 1922. O avô era um José de Souza, o pai também era José de Souza, que era um jornaleiro, e ele era para ser José de Souza, mas virou José de Souza Saramago. Por quê? Bem, isso foi uma arte do escrivão do cartório. Eles eram apelidados ali na região, a família, os Saramagos. E isso porque o Saramago é uma planta que dá muito em Portugal, que é parente do rabanete. As folhas são usadas para comer em épocas de grande pobreza de alimentos. Eles cozinham essas folhas e comem. E o escrivão, então, por que chamavam ele de Saramago, fazendo pouco deles, né? Tascou o nome de Saramago no fim. E como disse o próprio Saramago, que bom, né? Porque se eu fosse José de Souza, não seria tão fácil assim gravarem o meu nome. E do lado materno, ele era filho de um criador de porcos, que chamava Jerônimo, e da Josepa Caixinha, e que ele adorava esses avós. Vocês vão ver que ele passava muitas férias com eles. Próximo, por favor. Vamos para a infância dele. Então, aos seis anos de idade, eles saíram lá de Azinhaga e foram para Lisboa, quando o pai foi trabalhar com algo que ele achava que ia ser melhor remunerado, na Polícia de Segurança Pública. Seu irmão morre. Ele tinha um irmão mais velho, chamado Francisco, que morreu aos quatro anos de idade. Mais do que a morte do irmão mais velho de José, foi a marca que esse acontecimento teve na mãe dos dois. Francisco era o preferido da mãe. E José cresce isolado, sozinho e falho de afetos. O acontecimento determinará o seu caminho e, muito provavelmente, a sua libertação pela escrita. Aos sete anos, ele inscreveu-se na escola primária e só então é que ele descobriu que seu sobrenome era Saramama. Antes ele nem sabia. Todo mundo lá meio analfabeto, nem olhava os papéis. Bom, aos dez anos, ele iniciou os estudos em Liceu e devorava as páginas já do diário de notícias. Porque também não havia outra coisa em casa para ler. Ele só ganhou o primeiro livro aos treze anos, quando a mãe lhe ofereceu esse título que está aqui do lado direito, O Mistério do Moinho. Porque ele apontou na vitrine para a mãe, eu quero esse. Bom, aos dezoito anos, aliás, aos treze anos, não, aos dezoito anos, ele se tornou serralheiro mecânico. Ele fez primeiro, ele não pôde fazer, completar o Liceu e tudo, por falta de recursos. Então, ele foi transferido para a escola industrial, onde estudou serralheria. Então, ele tornou-se serralheiro mecânico. As matérias da escola eram basicamente voltadas para a formação profissional técnica. Mas, por sorte dele, também incluía francês e literatura. Durante todo esse tempo, e até a maioridade, foram muitos e frequentemente prolongados os períodos em que viveu na aldeia, com seus avós maternos, o Jerônimo e a Josefa Caixinha. E os primeiros anos de sua vida, desde o nascimento, até já quase até se formar serralheiro mecânico, foram relatados posteriormente num livro chamado As Pequenas Memórias, que foi iniciado, esse livro, somente quando ele já tinha 64 anos de idade. e foi finalizado e publicado somente 20 anos depois. Mas, para quem quer conhecer a vida da infância dele, como ele brincava na infância, como ele ia debaixo das árvores, com a avô, etc., vale a pena. Então, vamos para o próximo? Obrigada. Então, aos 18 anos, ele conseguiu seu primeiro emprego como serralheiro. À noite, em Lisboa, ele frequentava uma biblioteca municipal. Sem ajudas, nem conselhos, apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, seu gosto pela leitura se desenvolveu e apurou. E ele continuou indo para essa biblioteca por muitos e muitos anos. Aos 20 anos, ele passou a ocupar um lugar em serviços administrativos. Já largou a serralheria e, aos 27 anos, foi afastado desse emprego por questões políticas, por apoiar a campanha eleitoral do candidato da oposição na época, que era Norton de Matos, à presidência da República. Então, esse foi o primeiro sinal de ação política do Saramago. Daí, ele conseguiu um outro emprego administrativo e ficou lá por 10 anos. E lá, ele calculava subsídios e pensões. Aos 22 anos, ele casou-se com Hilda dos Reis, que tinha sido uma coleguinha dele na escola profissional. Ela estudava costura e bordado e ali serralheria. E, então, aos 22 anos, eles se casaram. Na época, quando eles se casaram, ela trabalhava como datilógrafa. Mas, mais tarde, ela foi estudando desenho e tal e tornou-se uma gravurista bastante conceituada. Aos 25 anos de idade, nasceu sua única filha, Violante. E ele publicou o seu primeiro romance, chamado Terra do Pecado. Gente, toda vez que está escrito em vermelho e itálico aí, é que eu estou citando coisas citadas pelo próprio Saramago, seja em entrevistas, seja em livros, seja onde for. Mas, então, daí eu estou falando na voz dele. Então, ele nasceu a Violante e ele publicou a Terra do Pecado, que foi seu primeiro romance. Que ele tinha batizado o livro por título de A Viúva. Entretanto, foi publicado com um título ao qual ele nunca se acostumou. E ele disse, o editor achou que A Viúva não era um título comercial e sugeriu que se chamasse Terra do Pecado. Pobre de mim. Queria era ver o livro editado e assim saiu. De pecado, sabia muito pouco. Embora a história comporte alguma atividade pecaminosa, não eram coisas vividas. Eram coisas que resultavam mais nas leituras feitas do que de uma experiência própria. O título não foi meu e detesto aquele título. Acho que é por isso que resisto em aceitá-lo. Bom, essa autocrítica dele rendeu-lhe 20 anos parado sem publicações. Próximo, por favor. E o que trata essa história da Terra do Pecado? Seu primeiro livro, publicado em 1947. A Maria Leonor é uma jovem viúva que se vê perdida diante de dificuldades de administração de sua propriedade e diante de expectativas da sociedade em relação ao seu novo estado civil. Ela tem que lidar com seus desejos sexuais numa sociedade muito conservadora. Maria Leonor tem que enfrentar seus sentimentos que são mal vistos pela fiel empregada da Benedita. Esta se acha no direito de exigir normas morais quanto ao comportamento da patroa recém-viúva. Entre outros participantes do enredo sobressaem seu primo Antônio ao qual ela não existe seu médico e amigo Pedro Viegas que tem atração pela viúva e é considerado um bom herege pelo amigo pelo padre e amigo deles todos que era o padre cristiano. Bom, com essa opressão toda e a sexualidade reprimida Tatatá Leonor sofre e adoece. E ela também tem medo dos olhares de julgamento dos empregados e inventa mentiras que acabaram por destruir a vida de inocentes só para manter a reputação e não ser alvo de fofocas que afetariam não apenas ela mas também os filhos e os negócios. Então ela carrega o fardo da culpa e é tratada pelo doutor Viegas o bom herege. Aqui Saramago já começa a mostrar os malefícios que o puritanismo religioso e as culpas causam nas pessoas. O enredo assemelha-se ao clássico romance realista O Prímio Basílio escrito por essa de Queiroz no final do século XIX. Aqui Saramago demonstra uma relação uma conexão com o realismo naturalismo principalmente no que se refere às atitudes entre aspas selvagens de Maria Leonor personagem principal e também mostra o papel fundamental das criadas no caso de essa de Queiroz era Juliana no caso aqui de Saramago era Benedita Próximo por favor Um traço característico da obra de Saramago é o ateísmo e a crítica à religião Isso aqui é de carteirinha Ele é ateu de carteirinha e também é comunista de carteirinha Isso a gente vê depois E esse traço característico já aparece em Terra do Pecado O embate entre o comportamento beato da empregada Benedita o catolicismo de Leonor somado à presença constante do padre e os comentários céticos e um tanto irônicos do doutor Viegas Aí estariam as raízes da predileção do autor pelo tema Deus e religiosidade e se manifestaria na sua fase madura por meio de alguns dos seus principais romances em especial Memorial do Convento Evangelho Segundo Jesus Cristo História do Cerco de Lisboa entre outros Mas esses são os mais marcantes Quando da reedição do livro há uma espécie de prólogo intitulado Aviso no qual o autor faz inúmeras ressalvas e ele afirmou Terra do Pecado por um lado funcionou como uma sedimentação de leituras e era isso mesmo ele foi muito influenciado pelas leituras ele fazia lá na biblioteca Após a publicação desse livro Saramago levou 30 anos para voltar a publicar outro romance que foi o Manual de Pintura e Caligrafia Aí ele já estava com 55 anos então ele foi um escritor bem temporão próximo por favor então ele teve uma fase chamada formativo e começou a ter também preocupações políticas e que se estendeu até 80 ou seja ele estava nessa fase formativa como escritor até já chegando perto dos 60 anos de idade e aí vocês veem que ele era temporão na década de 40 o Saramago e outros escritores estavam preocupados com o momento político ditatorial pelo qual passava Portugal e que era o salazarismo aos 26 anos veio aparecer o primeiro sinal de ação política de Saramago ele então apoiou a candidatura de Norton de Matos em oposição ao candidato do regime que era o Oscar Carmona o ato custou-lhe o emprego na caixa de abono da indústria da cerâmica e só no ano seguinte ele conseguiu uma nova colocação também para atividades administrativas na caixa de previdência da companhia indústrias metálicas previdente onde durante 10 anos ficava lá calculando subsídios e pensões sobre tais circunstâncias Saramago escreveu aos 30 anos de idade em 52 seu segundo romance Clara Boia sob o pseudônimo de Honorato a obra não foi aceita para publicação naquela época somente na década de 80 após Saramago ter se transformado em um escritor renomado a mesma editora Minerva contatou solicitando-lhe que o livro fosse lançado mas por ressentimentos ou por não se identificar mais com a obra o fato é que Saramago não quis ver Clara Boia publicado em vida e deixou que a decisão de ser publicado ou não ficasse a cargo dos seus familiares o que eles fizeram em 2011 após sua morte próximo por favor em 55 já aos 33 anos ele começou a dedicar parte do livro parte do tempo livre a trabalhos de tradução para melhorar o orçamento familiar e também por gosto ele gostava muito de ler e queria traduzir em geral ele traduzia do francês ou algum diretamente do francês ou de algum autor que tinha sido de outra língua traduzido para o francês e ele usava a tradução da tradução bom no final dos anos 50 passou a trabalhar numa editora chamada Estúdios Cor e ele era responsável pela produção regressando assim mas não como autor ao mundo das letras a atividade na editora permitiu lhe conhecer e criar relações de amizade com alguns dos mais importantes escritores portugueses da época de 47 a 66 ele esteve ausente do mundo literário como autor até que em 66 aos 44 anos publicou uma coletânea de poesias chamada Os Poemas Possíveis e isso foi o marco para seu retorno à literatura a partir daí ele publicou várias coletâneas de poemas ensaios peças de teatro e contos vários deles para jornais e revistas e esboçou quatro romances completou apenas um Clarabóia outra ocupação paralela dele depois foi a de crítico literário na revista Seara Nova uma revista de cunho esquerdista e ele era cronista no jornal A Capital aos 47 anos ele filiou o seu partido comunista onde permaneceu até o fim da vida em 70 ele publicou outra coletânea de poemas que se chamou provavelmente Alegria e em 71 e 73 ele publicou respectivamente duas coletâneas de crônicas que tinham sido escritas na imprensa e agora ele publicava como livros um foi o deste mundo e do outro e o outro a bagagem do viajante que segundo a crítica foram considerados essenciais a completa compreensão do meu trabalho posterior disse Saramago quanto a suas poesias aqui está até uma foto dele aos 44 já era carequinha com 44 anos ele publica então o primeiro livro de poesias e ele disse eu poderia ser um poeta com alguns poemas mais ou menos bons mas não mais do que isso e a gente sabe que o forte dele foi de fato o romance a prosa bom em 71 ué ainda não opa eu faço daí então em 71 ele deixou a editora e trabalhou durante os dois anos seguintes no diário de Lisboa como coordenador de um suplemento cultural e como editor próximo favor bom em 1970 ele divorciou-se de Ildan e iniciou uma relação de convivência que duraria 16 ou 18 anos é 16 anos até 1986 com uma escritora portuguesa e sua musa era Isabel da Nóbrega parece que era uma mulher lindíssima e era o tipo do romance entre os dois e o pessoal falava ah é a burguesa e o charme discreto do proletariado bom considerando a sociedade portuguesa nos anos 60 o encontro entre Isabel da Nóbrega e José Saramago era altamente improvável ela filha de um reputado médico educada no protestantismo membro da alta burguesia intelectual há anos vivia com o mais feroz dos críticos literários e era João Gaspar Simões a quem se devem os primeiros estudos de divulgação da obra de Fernando Pessoa e Heterónimos ele pobre homem era um neto de porqueiros do Ribatejo estorneiro mecânico com aspirações de escritor que trabalhava como tradutor e fazia textos para as abas dos livros da Estúdio Cor mas aconteceu que eles se cruzarem uma vez acho que na editora Seara Nova a respeito de Isabel Saramago disse esta mulher pariu-me mais do que a minha mãe significando que ele nasceu como escritor e como pessoa por ela Saramago deu a sua mais importante personagem de memorial do convento Brimunda uns olhos igualmente mágicos aos de Isabel da Nobre e foi Isabel quem insistiu para que Saramago conhecesse Mafra onde ficava o convento então foi aí que eles foram juntos para Mafra ele escreveu então a história do convento vários de seus romances foram dedicados a Isabel da Nobre quase todos até o ano de 84 e mas nas reedições dos livros depois que eles se separaram essas dedicatórias foram apagadas eles nunca se casaram por vontade dela e nunca mais se falaram depois da separação por vontade dele próximo por favor bom aos 52 anos de idade ele publicou sobre o título as opiniões que o DL teve as crônicas políticas reunidas de editoriais que publicou anonimamente no diário de Lisboa essas crônicas eram uma leitura bastante precisa dos últimos tempos da ditadura e viria a ser derrubada em abril de 75 a revolução dos cravos em abril de 75 ele passou a exercer agora já as funções de diretor adjunto do diário de notícias cargo que desempenhou até novembro de 75 e do qual foi demitido na sequência das mudanças ocasionadas pelo golpe político-militar de que travou o processo revolucionário e dois livros assinaram essa época o ano de 1993 que é um poema longo e é uma fronteira entre a prosa e o verso é o que a gente hoje até tem um nome para isso verso fraseado frase e verso e trata-se de uma distópica previsão do ano de 93 foi publicado um ano depois da revolução dos cravos a que libertou Portugal e suas ex-colônias da ditadura salazarista e esse livro manifesta as inquietações de Saramago quanto ao destino do homem contemporâneo alguns críticos consideram já anunciador das obras de ficção que dois anos depois se iniciaram ou se iniciariam com o romance Manual de Pintura e Caligrafia e também outro livro da época em 76 foram Os Aponteimentos que também é uma coletânea de artigos de teor político e publicou no diário de notícias jornal do qual havia sido diretor e finalmente em dezembro de 77 publicou Manual de Pintura e Caligrafia um romance sobre um pintor sobre o processo de criação artística e sobre o próprio autor aí começou a fase dos romances dele a fase bonita próximo por favor então eu falei para ele que ele trabalhou por mais de 30 anos como tradutor e ele traduziu muita coisa boa foram 60 obras para vocês terem uma ideia então eu só estou dando alguns exemplos que ele traduziu Baudelaire Mopassano enfim os clássicos Tolstói mas também livros sobre sociologia e política como esses últimos daqui da lista tá bom próximo por favor bom depois de escrever Terra do Pecado ele então explorou vários gêneros literários então essa fase formativa dele foi essa em que ele escreveu em vários gêneros literários não se fixando ainda em nada em especial só começou depois com Manual de Pintura e Caligrafia então em 52 ele fez Clara Boia então foi só publicado em 2011 após sua morte os poemas possíveis provavelmente Alegria dois outros de Crônicas as opiniões que o diário de Lisboa teve que eram escritos políticos o ano de 93 que foi um poema narrativo os apontamentos que foram outros escritos políticos o romance Manual de Pintura e Caligrafia Objeto Quase que são contos A Noite que é uma peça de teatro e outra coletânea de contos chamado Poética dos Cinco Sentidos onde ele escreveu um conto chamado O Ouvido a Isabel da Nóbre que escreveu O Sexto Sentido nesse mesmo livro Próximo por favor Então vamos contar como é que a historinha da Clarabóia Após a publicação de Terra do Pecado Saramago enviou os manuscritos de Clarabóia para a editora Minerva Editorial que nunca lhe enviou resposta acerca do que fazer o livro e Saramago então escreveu esse prédio como um prédio onde há seis inquilinos e é como se por cima da escada houvesse uma Clarabóia por onde o narrador vê o que se passa embaixo então era aqui essa casinha aqui com três andares dois apartamentos por andar e no térreo moram o sapateiro Silvério aliás desculpa Silvestre sua esposa Mariana e Abel que ficou sendo um inquilino de Silvestre apareceu por lá e ficou ali inquilino esse Silvestre estava à procura de um sentido para a vida e lê Fernando Pessoa no outro apartamento do térreo vive o cacheiro viajante Emílio que quer se livrar da esposa espanhola de Pavio Curto e o filho dos dois no primeiro andar vive Lídia que é teúda e manteuda de um rico empresário no mesmo andar temos Justina que vive pensando na filha que faleceu não sai isso da cabeça dela e seu marido Caetano que era empregado de tipografia de um jornal no segundo andar mora de um lado Anselmo que é um empregado de escritório sua mulher Rosália e a filha Maria Cláudia que tem muita inveja da Lídia que mora no andar de baixo e no outro apartamento vivem quatro mulheres Adriana uma moça que adora as sinfonias de Beethoven sua irmã Isaura que é uma leitora voraz a mãe Cândida e a tia delas a fofoqueira Amélia então as digressões filosóficas típicas de Saramago aqui aparecem em forma de diálogos entre Silvestre e Abel Silvestre é uma espécie de alter ego mais velho do autor e este coloca na boca do sapateiro suas ideias sobre a humanidade mas também é uma das recriações do avô Jerônimo figura icônica na vida e formação de José Saramago a história se desenvolve como uma ciranga por meio dessas personagens e reflete sobre a conduta atemporal humana falta de dinheiro falta de dignidade bisbilhotice fofocas e os efeitos dela na sociedade próxima por favor bom então aqui nós acompanhamos muitos personagens e em sua maioria eles nos remetem a pessoas que já passaram ou passam todos os dias por nós elas aparecem por exemplo quando estamos vivendo sobre o mesmo teto e se acham no direito de se intrometer na vida alheia como a tia Amélia e o pai da Claudinha procurando por segredos em um diário que é o caso da tia Amélia que quer ver os segredos das sobrinhas e vou perseguindo os passos escondidas que é o caso do pai da Claudinha que vai atrás para vigiar a vida dela mas é também para encontrar um sentido na sua própria vida tem também a experiência de Emílio que ele tem ele quer se livrar da esposa e do filho e esperar uma magia para que isso tudo acontecesse mas só ficou no pensamento não fez nada ou então estrangeiros que deixam seu país de origem e esperam o melhor mas as dificuldades aparecem e ameaçam seus sonhos como aconteceu no casamento da espanhola Carlos então essa Clara Boy até foi mais recentemente adaptada para o teatro em Lisboa já depois da morte de Saramago parece que foi bastante teve bastante sucesso próximo por favor então outras atividades literárias dele só para fechar aqui essa parte ele foi crítico literário na revista Ceará Nova ele foi jornalista editorialista no diário de Lisboa depois da revolução ele organizou a revolução dos cravos ele organizou uma equipe no ministério da educação e lançou seu primeiro volume de crônicas políticas que é as opiniões que o DL teve que é uma coletana dos editais que ele publicava anonimamente no diário de Lisboa ao perder seu trabalho de jornalista depois ele foi para o diário de notícias e depois que ele perdeu seu trabalho de jornalista no diário de notícias ele incidiu que era chegado o momento de só se dedicar à escrita e daí que ele publicou aos 54 anos Manual de Pintura e Caligrafia no princípio de 76 ele se instalou por algumas semanas em Lavre uma cidadezinha uma povoação que fica também no Alentejo uma população rural e foi esse período de estudo observação e registro de informações que veio a dar origem em 1980 ao romance Levantado do Chão e aí é que surgiu o modo de narrar que caracteriza a ficção novelesca de Saramago em 78 ele publicou Objeto Quase uma coletânea contendo seis contos em 79 lançou duas peças de teatro a primeira chamada A Noite e a seguinte que farei com esse livro A Noite relata a noite de 24 para 25 de abril e com habilidade e ironia Saramago nos faz experimentar o impacto imediato que a revolução tem sobre a redação de um grande jornal é mostrada a rotina de uma redação com seus conflitos internos pequenas revoltas afetos pajulações e conveniências os diálogos são bem afiados nesta peça e depois ele escreveu uma outra peça que era que farei deste livro e ela trata como se fosse o retorno de Luiz de Camões das Índias com seus escritos Os Lusíadas e que na obtusa inquisição e medíocre corte de Lisboa da época Camões tem que negociar a permissão para publicar a sua obra que veio a se tornar a maior da língua portuguesa próxima por favor bom do que se trata então o manual de pintura e fotografia aqui são 280 páginas de muitas reflexões e pouco enredo a trama não chega nem a 100 páginas o estilo ainda é um pouco convencional mas já ele começa a escrever parágrafos mais longos pouquinho tacando pedra o foco do livro talvez resida nas divagações e não numa história em si Saramago parece passar para o papel suas dúvidas e certezas sobre as artes de pintura e especialmente escrita tanto que algumas passagens são autobiográficas o narrador que também é o autor que também é o protagonista de manual de pintura de carigrafia é H não tem nome ele só põe uma letra inicial H de homem é um pintor de retratos que tem uma vida modesta mas tem trabalho garantido graças a sua clientela rica H entrou em crise sei lá se profissional existencial de meia idade mas enfim ele está numa crise nem ele sabe do que e ele recebe uma encomenda para retratar um empresário normal o S um dia ao retratar S H começa a enxergá-lo e pintá-lo de um jeito diferente e fica obcecado em captar sua imagem real em um segundo requadro entre tentativas de realizar seu intento e a dedicação de uma nova forma de arte a escrita H percebe que quanto mais se esforça para representar fielmente o outro mais ele vai revelando de si mesmo torna-se um pintor a retratar as vicissitudes do cotidiano ele sabe que nunca acabará o segundo quadro e ele diz observo-me a escrever e descubro o que há de fascinante neste ato na pintura vem sempre o momento em que o quadro não suporta nem mais uma pincelada mal ou bom ela irá tornar o pior ao passo que estas linhas podem prolongar-se infinitamente poderei escrever sempre até o final da vida ao passo que os quadros fechados em si mesmos repelem são eles próprios isolados na sua pele autoritários e também insolentes próximo por favor então a década de 80 já estamos chegando na década de 80 foi inteiramente dedicada a romances ou quase só teve um que outro uma que outra exceção e esses romances foram levantado do chão memorial do convento o ano da morte de Ricardo Reis a jangada de pedra e a história do cerco de Lisboa em vermelho marquei aqueles que eu pretendo falar um pouco hoje e o resto que mais adiante na próxima semana exceções a esses romances que são maravilhosos ele escreveu também o livro viagem a portugal e também outra peça de teatro que chamava-se a segunda vida de francisco de assis em a segunda vida de francisco de assis trata da volta do francisco até nos dias de hoje encontra sua ordem transformada em uma empresa gigantesca e lucrativa o texto tudo é uma luta entre a razão e a força mostrando o capitalismo as chefias a política a valorização e desvalorização de produtos e pessoas e a eterna luta de francisco que termina a peça dizendo agora vou lutar contra a pobreza é a pobreza que deve ser eliminada do mundo a pobreza não é santa tantos séculos para compreender isto próximo favor então qual que é a diferença entre esse período formativo e a fase madura de Saramago no período formativo Saramago explorou vários terrenos de expressão né sei lá poesia crônica contos etc e na fase madura e até o fim da vida publicou principalmente o ciclo de romances que firmou o seu nome a publicação de levantado do chão é considerada o divisor de águas entre o período formativo e a fase madura artística do nosso autor temporão com 58 anos de idade Saramago começou a escrever levantado do chão lá estava lá no alentejo estudando e escrevendo e após ter escrito as primeiras 20 páginas de levantado do chão Saramago voltou atrás e reescreveu-as utilizando aquelas construções pelas quais ficou mais conhecido ou seja parágrafos longos sem nenhuma ou apenas raras marcas de discurso ou seja não tem travessões ou nem aspas para marcar que tem diálogos pontuação muito escasso isso é um aspecto muito contestado na obra de Saramago ele usava não usava interrogação não usava exclamação e pontos e vírgulas com muita moderação ele conta sem saber ele conta como é que veio isso então ele fala sem saber como sem ter pensado nisso começo a escrever como se estivesse contando aquela história e contando aquela história conto-a sem pontuação da mesma maneira como falamos com sons e pausas abolir a pontuação não foi decidido por alguém que quer escrever algo novo foi resultado lógico da aceitação de um tipo de narração que se confunde muito com a oralidade tem a ver com essa mágica de contar de contar um conto oralmente e ele fala o que eu quero é que o leitor ouça ouça aquilo que está no livro próximo por favor então só um apanhado assim bem geralzão da fase madura dele o que ele escreveu só já na fase madura são os quatro romances da década de 80 que eu já mencionei aí ele conheceu em 86 ele se separou depois de escrever A Jangada da Pedra ele se separou da Isabel da Nóbrega em 86 ele conheceu o Pilar del Rio que era uma jornalista e em 88 ele se casou com ela e depois então na década de 89 em diante nos anos 89 em diante ele escreveu mais quatro livros três deles a gente vai tentar conversar sobre eles mais adiante não dá pra falar de todos então vou tentar falar sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo ensaios sobre a cegueira todos os nomes em 98 ele ganhou o prêmio Nobel e na virada do século ele escreveu A Caverna depois disso ele ainda escreveu O Homem Duplicado ensaios sobre a lucidez as intermitências da morte a viagem do elefante e o último livro que ele completou foi Caim em 2009 em 2010 ele faleceu então ele estava escrevendo o último livro que chamava-se Alabardas Alabardas Espingardas Ipspingardas mas ficou incompleto mesmo incompleto parece que ele foi publicado também eu não li mas parece que foi publicado também aí também nessa mesma época já da armadura dele ele fez contos escreveu contos e o mais conhecido é o conto da Ilha Desconhecida que a gente nem sabe se é um conto muito longo que parece um romance ou se é um romance muito curto que parece um conto mas enfim é um conto muito bonito também e depois ele fez muitos ensaios e crônicas diários cadernos de viagem quando ele já morava no fim com a Pilar em Lanzaroli nas Canárias e escreveu nessa época também que eu já falei para vocês as pequenas memórias próximo por favor e nessa época também já madurinho ele escreveu já na fase madura dele ele escreveu o que farei com esse livro que eu contei já para vocês e a segunda vida de Francisco de Assis aí depois de se casar com a Pilar ele escreveu uma outra peça de teatro que é In Nomine Day e por fim depois que ele já tinha ganho o prêmio Nobel ele escreveu Dom Giovanni ou o Dissoluto Absolvido que eu vou contar para vocês na semana que vem e escreveu também livros infantis poucos mas escreveu três o mais conhecido é a maior flor do mundo próximo por favor então vamos falar sobre o estilo os temas e as descrições mais recorrentes dos romances de Saramago a temática dele é social retratos da sociedade portuguesa em alta e atual crítica política e religiosa elementos do realismo fantástico e é a defesa do protagonismo humano como solução para os problemas sociais o seu estilo são aquelas descrições estentes pormenorizadas e muito ricas é quase possível visualizar o que nos é descrito e é ele teve o chamado barroco literário e Saramago se perguntava serei de fato um romancista ou se os meus livros os meus livros não serão no fundo ensaios com personagens bom é muito frequente nas obras dele vermos o narrador interagindo com o narratário ou com o leitor comentando o que vai escrever também é muito frequente a intertextualidade ele parafraseia ele parodia escreve ou alude diretamente obras diversas da bíblia de descalços de reis de clássicos da literatura como Camões de Fernando Pessoa ele reinterpreta ou então desconstrói ditados provérbios e adagios populares muitas vezes sem avisar ao leitor que está usando uma paródia o que pode dificultar a identificação dessas relações intertextuais ele alcança o domínio de seu estilo próprio com o levantado do chão e memorial do convento aos 58 e 60 anos de idade mas ele não se instalou nesse estilo definitivamente daí de romance a romance seu estilo se transformou do estilo barroco em memorial do convento ele passou um discurso enxuto de relato policial quase quase policial em um ano da morte de Ricardo Reis e chegou um milagre estilístico de o evangelho segundo Jesus Cristo mais tarde em especial em ensaio sobre a cegueira e todos os nomes duas obras dele sua escrita desforjou-se do barroco para alcançar um ideal clássico clareza e alta precisão formando uma aparente simplicidade mais tarde é que ele encontrou seu caminho nas fábulas as intermitências da morte a viagem do elefante e Caim próximo por favor então vamos falar sobre essas duas primeiras obras dele levantado do chão foi então uma das obras fundamentais de Saramago passa-se no alentejo transcorre no final do século XIX e vai até a data da revolução dos cravos então durante todo esse tempo enquanto estava escrevendo ele viveu no alentejo e a obra trata a luta de um povo face às forças opressoras ou seja os latifundiários as forças de ordem e a igreja é uma luta obstinada e de muitos sacrifícios em um ambiente de miséria rural é uma fotografia do movimento antifascista no alentejo no qual Saramago revela bem as suas opções políticas o título foi comentado pelo autor acho que do chão se levanta tudo até nós nos levantamos e explicando isso a relação entre o latifúndio e quem para ele trabalha no alentejo sempre foi uma relação de opressão econômica e social a opressão é por definição esmagadora tende a baixar tende a calcar o movimento que reage a isso é o movimento de levantar levantar o peso que nos esmaga e que nos domina e a declaração de Saramago fez quando acabou de escrever o livro um escritor é um homem como os outros sonha e o meu sonho foi o de poder dizer deste livro quando terminasse isto é o alentejo então ele foi o fruto do sonho dele de falar sobre o alentejo os alentejanos e a sua luta pela sobrevivência e esse sonho se concretizou e ele partilhou com o leitor ao publicar em 1980 ganhou dois prêmios já nessa época o prêmio cidade de Lisboa e um prêmio internacional Ennil Flyer gente aviso não é não é um livro fácil exige leitura lenta lenta mesmo e muitas corridas ao dicionário porque ele emprega muitos termos usados em Portugal que a gente não conhece ou então em regiões são até termos regionais então alguns eu peguei assim eu tive que correr para o dicionário quando estava lendo isso ainda mais que ele usava coisas assim pontos e parágrafos sem nada aqueles parágrafos imensos então por exemplo Maltese para ele era um trabalhador sem domicílio fixo tudo bem mas calaceirice quer dizer em português de Portugal preguiça malandragem depois ele usa o termo gerifalte até eu saber o que era gerifalte quer dizer ave de apina podengo é qualquer tipo de cão enfim quem não leu vai ler mas põe o dicionáriozinho ali do lado próximo por favor então o tema central de levantador do chão é exploração o desemprego e a fome fala também do inconformismo dos trabalhadores alentejanos que se lentamente vão morrendo também lentamente vão tomando consciência da necessidade de se organizarem para a luta pelo direito ao trabalho pela jornada de oito horas e pelo uso útil da terra e o livro acompanha três gerações de uma família chamada família Maltego que vai desde a monarquia até a democracia desde 1900 a 1975 e trata da incompressão e algum alinhamento das personagens face aos governantes passando pela conscientização dos que viviam num regime opressor e terminando na revolução de abril era um romance é um romance inovador e revolucionário no que concerna a escrita a linguagem e a imagética levantado do chão coloca lado a lado registros diferentes de língua assim ele usa a linguagem elaborada e classicizante surge junto ao lado em paralelo aos momentos coloquiais e mesmo regionais e aqui é um romance em que literatura e história se entrelaçam próximo por favor então vamos fazer uma apanhadinha desse livro então é a saga dessa família rural do Alentejo durante os primeiros 75 anos do século XX os principais personagens são uma primeira geração nós temos Domingos Maltempo e sua mulher Sara da Conceição esse é um tempo chamado Tempo do Silêncio Tempo de Silêncio Domingos Maltempo é um sapateiro ele tem mania de sapateiros tudo bem é um artesão cujo espírito não se ajusta ao modo de vida do laticundo e alantejano de fins do século XIX com sua esposa ele vagava de lugar a lugar em busca de emprego para sustentar a família e de taberna para sustentar a BBD são pessoas acuadas pela região pela opressão do governo e pelos donos das terras a vida é marcada pelo conformismo e não vem nenhuma perspectiva de mudança aí vem a segunda geração que foi chamada de geração do tempo das perguntas os homens passam a questionar sua situação e a ver que uma mudança depende deles da sua coragem para enfrentar os donos das terras o governo e se revoltar contra a igreja e ela é representada principalmente por João Maltempo que tinha olhos azuis porque ele tinha herdado de uns de uns alemães que pegaram aquelas terras numa certa época então ele se sentia diferente porque tinha olhos azuis mas por espalhar as ideias socialistas na sua vila alentejana João é preso interrogado e torturado pela polícia internacional e de defesa do estado a PID por meses até ser libertado com alívio de não entregar nenhum companheiro durante os interrogatórios é aqui que a ficção também se cruza muito com a história verídica de Germano Vidal Germano Vidal na realidade foi um preso na repressão a greve de 1945 dos trabalhadores rurais morreu em consequência de longas sessões de tortura numa tentativa de passar a morte por um suicídio os torturadores amarraram um arame no pescoço de Germano Vidal e o penduraram na parede contudo como ocorreu depois aqui no Brasil com Valdemir Herzog o corpo estava de joelhos portanto ele não se suicidou mataram o livro levantado do chão é dedicado a Germano Vidal e a José Adelino dos Santos que era um outro militante comunista assinado pela PIT então a tomada de consciência dos trabalhadores da região que ousam levantar do chão explicita o caráter oligárquico que persistiu na sociedade portuguesa durante parte do século XX a igreja simbolizada pelo padre Agamedes nesse livro era conivente com os governantes porque por um lado ele exalta as virtudes das almas sofredoras mas fechava os olhos para as carências dos corpos famintos e adoecidos pelo trabalho sem descanso próximo por favor e aí aparece a terceira geração que é a geração do tempo da luta os homens passam a fazer greves e a lutar pelas mudanças que desejam alguns são presos outros morrem e nasce a filha de João Mal Tempo Gracinda Mal Tempo que se casa com um trabalhador e militante do comunismo chamado Manuel Espada e ela dá à luz a uma menina chamada Maria Adelaide Manuel Espada é o revolucionário que marca essa época e Maria Adelaide é a possível resposta para o tempo das perguntas porque assiste ao fim da ditadura e da geração dela em diante tudo pode ser construído de maneira diferente só depende dela e tem também outras histórias acopladas como as histórias de Antônio Gracinda de Antônio de Gracinda e de Amélia que são os outros três filhos de João Mal Tempo e um cruzamento com outras famílias como a da família Canastra por exemplo o Sigismundo Canastro gosta de contar histórias então aparecem as histórias contadas pelo Sigismundo Canastro e aparecem coisas contadas pela Joana Canastra e coisas da vida do Manuel Espada e eles se encontram todos esses e eles se encontram surgem como consequência da situação de desemprego em que os trabalhadores se encontravam frente a grande parte do ano porque só havia trabalho sazonal para satisfazer as necessidades dos latifúndios e da luta política já organizada contra essa situação de forma de fome crônica que lentamente os matava próximo favor Saramago tem aqui o poder de colocar os leitores ao lado dos trabalhadores como se fôssemos parte da população de Montilav ele nos faz sentir as dores João Maltempo quando é apanhado pela PIDE e é responsável pela repressão de todas as formas de oposição ao regime político do Estado Novo é preciso entender um pouquinho de história de Portugal do século XX para compreender alguns dos momentos retratados no livro existem episódios reais referidos ao longo da obra como a implantação da república a guerra colonial a existência de comícios de apoio ao regime para onde João Maltempo ia mas ele nem percebia porque estava apenas obedecendo e situada no tempo entre os anos 1900 e 1975 a história desenlaça-se com a criação de uma cooperativa agrícola num dia conotativamente apelhadado de dia levantado e principal e que simboliza a vitória dos trabalhadores levantado do chão é um romance político e histórico envolvente e leva o leitor a criar uma empatia com o sofrimento dessas personagens vivas e vivem acontecimentos vividos próximo por favor para não sermos tão pesados e vem contar um pouquinho sobre a viagem a Portugal que ele escreveu logo no ano seguinte em 1981 e foi um dos raros livros que ele escreveu que não eram romances então esse livro foi escrito entre janeiro e setembro de 1980 e era uma encomenda pelo círculo de leitores para uma tarefa bem remunerada significou finalmente a libertação financeira de Saramago não havia mais urgência de ganhar dinheiro com traduções Saramago aceitou essa encomenda sob a condição de escrever um itinerário subjetivo e literário sem amarras de roteiros e guias usuais ele ainda estava nessa época com a Isabel da Nobre e ela é a que mandava nele de fato então ela que guiou ele para o Portugal inteiro tudo quanto era canto e mostrava marcos turísticos obrigatórios assim como cidades vilas castelos museus costumes e pessoas pouco familiares até para boa parte dos próprios portugueses e o personagem principal do livro é a paisagem logo na primeira página do livro podemos observar essa forma saramagiana de nos mostrar Portugal o que poderia ser uma mera descrição do rio Douro que faz fronteira entre Portugal e Espanha isso se transforma graças a criativa e sensível perspectiva crítica de Saramago numa discussão sobre a questão de nacionalidade veja só como é esse comecinho do livro quando ele vai pelo Douro ele fala está escrito assim vindicá peixes vós da margem direita que estás no Douro e vós da margem esquerda que estás no rio Douro vindicá todos e dizei-me que língua é a que falais quando aí embaixo cruzais as aquáticas alfândegas e se também lá tendes passaportes e carimbos para entrar e sair peixes que viveis nessas confundidas águas que tão depressa estais numa banda como da outra em grande irmandade de peixes que uns aos outros só se comem por necessidade de fome e não por enfados de pátria bonito né como ele vai falando do rio próximo por favor e ainda quando ele faz esses romances históricos ele escreveu Memorial do Convento na contracapa desse livro está escrito assim e sumariza mas a gente não pode ficar só nessas cinco linhas mas ele sumariza bem sumariza assim era uma vez um pei e fez promessa de levantar o convento em Mafra era uma vez a gente que construiu esse convento era uma vez um soldado maneta e uma mulher que tinha poderes era uma vez um padre que queria voar e morreu doido era uma vez bom para escrever o Memorial do Convento então Saramago instigado pela ainda Isabel da Nóbrega instalou-se em uma pensão da Ericeia e ia com frequência de ônibus ao convento de Mafra ele lia também muito sobre Portugal setecentista e uma outra figura histórica do romance entre eles livros escritos por Bartolomeu de Gusmão o brasileiro padre inventor deste romance em 86 ele se separou da Isabel da Nóbrega e no mesmo ano conheceu a jornalista e tradutora espanhola Pilar Del Rio que era uma fã 29 anos mais nova que ele e que havia se encantado com os romances Memorial do Convento e O Ano da Morte de Ricardo Riz e foi a Lisboa para conhecê-lo casaram-se em 88 e desde então Pilar passou a mulher a quem ele agradecia nos livros pelo amor pela inspiração e até a vida em grande parte de suas dedicatórias ficaram juntos até o fim em 2010 que foi O Ano da Morte do Escritor Próximo por favor Então aqui está uma fotografia do Dom João V que é o protagonista aqui da história o que fez erigir o memorial o memorial do convento você vê um menino então ela mostra de novo a interseção entre história e literatura Desculpa apresenta humor amor e tragédias Saramago usa sua ironia a paródia e o sarcasmo para reinterpretar as figuras e os episódios de um passado nunca antes questionado e de situações também nunca antes mostradas talvez por causa da repressão ele mostra sua versão da história critica as repressões explorações e questiona o autoritarismo de instituições como igreja estado e nobreza e reescreve do ponto de vista dos pobres que nunca tiveram direito de questioná-la e de que nunca figuraram nela então qual que é a história aqui primeiro é satirizado o comportamento de Dom João V que aos 22 anos ele se casa com uma austríaca dona Mariana José ele importou a austríaca para Portugal e ela veio com todas as manias de uma austríaca então muito mais europeia assim do centro da Europa então ela trouxe por exemplo um edredom de plumas e que ela não largava aquele edredom de jeito nenhum e também é descrita a vida de vários operários anônimos que contribuíram na quixotesca construção do convento de Mafra ele começou em 1717 e foi inaugurada somente em 1730 isso para que a data coincidisse com o 41º aniversário do rei apesar de a obra não estar finalizada naquela altura o monarca mandou que o convento fosse finalmente erigido em homenagem ao nascimento do seu primeiro herdeiro porque isso era uma promessa que ele fez aos franciscanos de que se dona Mariana engravidasse ele iria construir o convento de Mafra então ele mandou que o convento fosse erigido em homenagem ao nascimento do seu primeiro herdeiro pela coroa entre os operários da construção estava também Baltazar que era um soldado maneta e o romance foca entre outros pontos o seu grande amor por Blimunda filha prodígio de uma condenada pela inquisição e mulher dotada do estranho poder de ver o interior das pessoas quando em jejum e os dois conheceram um padre Bartolomeu de Gusmão que entrou na história como pioneiro da aviação então Baltazar Blimunda e Bartolomeu de Gusmão eles iniciaram a construção de um aparelho voador chamado Passarola que sobe em direção ao sol sendo que o sol atrai as vontades que estão presas dentro da Passarola Blimunda ao ver o interior dessas pessoas recolhe as suas vontades e leva para Passarola e até aparece Domênico Scarlatti Domênico Scarlatti oferece a ideia da liberdade através da música e também envolve-se na criação da Passarola próximo por favor então aqui está uma uma charge bem engraçada da Passarola com o padre Bartolomeu aí voando né bom ver e não ver são as chaves simbólicas do romance Baltazar tem a alcunha de sete sóis porque apenas consegue ver a luz do dia já Blimunda é chamada de sete luas porque consegue ver no escuro quando em jejum e com o recurso do seu dom que é a ecovisão após o primeiro voo da Passarola Bartolomeu foge para Espanha perseguido pela Inquisição Blimunda e Baltazar vão se esconder e fazem a manutenção da Passarola que estava dissimulada por arbustos um dia Baltazar ficou preso à Passarola enquanto fazia a manutenção e os cabos que a impediam de se elevar ao céu se arrebentaram tendo sido levado pelos ares a aeronave despencou e Baltazar foi capturado pela Inquisição acusado de bruxaria no epílogo da ação Blimunda recolhe a vontade de Baltazar enquanto esse morre condenado a fogueira então a grande relação entre ficção e história novamente o romance critica a exploração dos pobres pelos ricos que origina a guerra entre os indivíduos e a corrupção pertencente à natureza humana com enfoque especial na corrupção religiosa os personagens do romance formam dois grupos opostos o do poder simbolizado pela aristocracia alto clero e o grupo contra poder o povo e os oprimidos no primeiro grupo destacam-se o rei e a família enquanto que no segundo além de Baltazar e Brimunda se integram Bartolomão de Guzmão perseguido pela imposição por causa da modernidade do seu espírito científico e Domênico Escarlate que pela liberdade de espírito e pelo poder subversivo da sua música é uma figura incômoda para o poder é verdade que o Domênico Escarlate foi e morou um tempão em Portugal e ele era professor de música da filha da Bárbara da filha do rei então nesse romance então as personagens históricas convivem como vocês veem com as fictícias conduzindo uma fusão entre realidade e ficção próximo por favor uma das principais características da obra aqui evidentes é o humor e a ironia de Saramá realmente ele é muito bom na ironia no sarcasmo o narrador apresentou um rei e deseja um herdeiro e uma rainha que não consegue engravidar então logo no começo do romance isso fica claro ela não engravida no começo então é muito engraçada a descrição da cerimônia de acasalamento real o rei e a rainha cada um no seu aposento preparam-se para popular a noite a criadagem preparou o rei e daí está escrito assim inspiram-nos os camaristas vestiram-nos com o trajo da função e do estilo passadas as roupas de mão em mão tão reverentemente como helíquias este que abre o gavetão aquele que afasta a cutina um que levanta a luz outro que modera o brilho dois que não se movem dois que imitam esses mas uns tantos que não se sabe o que fazem nem porque estão enfim ficou preparado o rei já não tarda um minuto que Dom João V se encaminha ao quarto da rainha é o cântaro e está à espera da fonte hilária também a descrição da cama do dócil e das cobertas da rainha habitados por percevejos em noites que vem o rei os percevejos começam a tormentar mais tarde por via da agitação dos colchões é que são bichos que gostam do sossego Dona Maria Ana em paz adormecida depois invisível sobre a montanha de penas enquanto os percevejos começam a sair das fendas dos refegos e se deixam cair do alto e aí chegou a primeira filha do casal real Maria Bárbara e depois veio o segundo remendo que foi Dom Pedro próximo por favor então não só tratam da casa real e da igreja mas também dos trabalhadores então servem-se as narrativas contendo a descrição dos ausentes da história seus sofrimentos e as mortes causadas pelos caprichos da construção do convento inicialmente iria abrigar 15 franciscanos depois foi para 40 e finalmente para 300 religiosos é a classe de trabalhadores espoliados e rudes o núcleo composto pelos pobres originários das mais diversas localidades do reino pessoas que de fato edificaram o convento de Mavra porém foram negligenciados e esquecidos pela história oficial próximo por favor não tem um antes será que era aqui que eu parei bom então uma que eu não tinha acabado é bem típico de Saramago antes de começar a escrever um livro ele fazia a pergunta e se então ele perguntava assim e se Fernando Pessoa aparecesse para Ricardo Reis no ano de sua morte e se todos ficassem cegos e se a Península Ibérica se afastasse da Europa como se fosse uma jangada aí virou a jangada de pedra e daí então eu resolvi perguntar para vocês e se a gente se encontrasse na semana que vem seria uma ótima ideia tá bom então acabei muito bom maravilhoso obrigada muito bom obrigada sensacional foi uma delícia Gostei muito uma delícia parabéns Rússia obrigada muito bom Rússia parabéns muito bom muito legal viagem gostosa muito muito legal Carlos tem a camada levantada vamos lá fala Carlos você está sem som Carlos você está no mudo parabéns por enquanto a semana que vem eu quero te dar parabéns em dose dupla tá mas a grande dúvida que eu tenho é a seguinte de certa maneira tanto Saramago como essa inovaram e foram atropelados por conta dessa inovação você tem alguma coisa a dizer sobre isso? realmente os dois foram inovadores o essa essa de Queiroz era foi o fundador do realismo em Portugal essa linha realista de contos né e já o Saramago ele evoluiu essa essa esse realismo indo para um realismo fantástico também vocês vão ver bastante sobre realismo fantástico nas outras obras porque essas daqui que eu falei hoje eram mais sobre aquela misturinha de história com história religião e e fatos reais e ficção era uma mistureba né eu vi em algum lugar que eu não lembro alguma coisa do tipo que os dois tiveram que decidir se se entregavam a literatura corrente ou a linguagem corrente e foi exatamente por conta disso que apareciam as críticas né exatamente muita crítica foi por isso tanto para essa de Queiroz quanto para o Saramago eles foram bem criticados Saramago nem se fala então né por causa dessa história da pontuação inexistente praticamente inexistente né obrigado muito bom Marinho Lúcia Oi uma pergunta se a gente for ler a obra do Saramago a gente deve começar por que livro A Terra do Pecado ou já começa por algum A Terra do Pecado não é típica dele né foi uma fase bem inicial da vida dele e se você quer ler um típico Saramago vamos para os mais recentes dele porque os memorials do convento e esses que ele escreveu no Alentejo era aquela mistura de história com ficção que depois foi mudando foi se alterando para outros estilos então eu aconselharia talvez a ler aqueles que estão mais próximos da nossa época tem mais uma crítica aos nossos tempos como o meu favorito que é a caverna ou talvez o o ensaio sobre a cegueira o ensaio sobre a cegueira é bom ver primeiro e depois ver um outro que eu nem comentei ainda aqui que é o ensaio sobre a lucidez que é a continuação quase do ensaio sobre a cegueira minha pergunta minha pergunta é o seguinte eu tentei ler uma vez Saramago eu não entendi nada e depois duas páginas eu desisti isso acontece com muita gente como começar como entrar de leve para me acostumar olha não é fácil eu tenho que ler o primeiro livro aquele da a terra do pecado da viúva para me acostumar e depois mas não é o estilo dele o estilo que ficou não foi esse estilo que ficou você pode ler mas leia como se estivesse lendo um essa de Queiroz é bem parecido com um essa de Queiroz aí não dá para ir se acostumando não não é o estilo que ele foi consagrado ele foi consagrado com esse estilo que muita gente não aguenta porque aquele parágrafo imenso sem vírgula sem ponto sem vírgula sem ponto muito pouco você tem que aprender a ver onde que está o ponto e a vírgula você enxerga depois por conta própria então eu te aconselharia a pegar um desses mais recentes e e ler e insistir porque você vai vendo é como eu falei logo lá no começo não é fácil não mas era mais difícil aqueles primeiros esses dois que eu apresentei agora para mim foram os mais difíceis quando já tem mais uma história mais próxima da gente uma luta mais próxima da gente uma crítica maior que está nos nossos tempos aí a gente vai conseguindo gostar mais tenta ler um desses dois que eu te falei tem a jangada de pedra que também é legal até não tinha coisa legal eu posso fazer uma colocação? pode sim vai é assim eu queria comentar aí sobre a viagem a Portugal eu não li primeiro parabenizar você Lúcia porque está está sensacional está um caminho assim delicioso maravilhosa sua apresentação eu não li todos que você menciona e alguns alguns me interessaram a partir da sua descrição para isso acho que está até servindo fiquei curioso de alguns o meu predileto é viagem a Portugal eu só queria comentar que viagem a Portugal é uma é uma recriação de um livro de um século atrás do Almeida Garret que o Almeida Garret já tinha feito um viagem a Portugal no no cem anos atrás mais ou menos né e para ficar claro uma coisinha que ficou na sua apresentação que assim olha o Rio Douro não divide Portugal e Espanha o Rio que divide Portugal e Espanha é o Rio Minho o Rio Douro atravessa ambos os países né ele cruza você tem razão ele cruza ele cruza e aí o Saramago pega exatamente naquele ponto que ele está no ponto de transição e nesse tem aquela passagem que para mim é uma das mais lindas da literatura que é na hora que ele que ele vai roubar os anjinhos da igreja e só quem leu sabe a delícia que é essa passagem não sei se você lembra que ele pede a chave do paro com o local e aí ele vai roubar os anjinhos que estão no pé de Nossa Senhora sim, sim, sim ele corta com arame e mete os anjinhos no bolso e aí ele bate aquele arrependimento dele pelo furto né aí ele fala assim mas como eu sou ateu eu sou comunista como é que eu como é que eu posso ter arrependimento mas uma vez mas uma vez quando falaram pra ele quando visitaram a casa dele a casa dele depois em Lanzarote depois já é coisa da época bem mais que a gente vai ver só na próxima semana mas em Lanzarote um repórter que eu não me lembro agora o nome aliás era um repórter que era até da ECA da USP um professor da ECA ele foi visitá-lo em Lanzarote e viu que tinha um monte de estatuazinha de santo santinho pra cá santinho pra lá de porcelana de mármore de tudo mas uma infinidade parecia uma parecia um museu e daí então ele falou mas como assim né pra que isso ele falou porque eu gosto de arte e isso pra mim são obras de arte acabou mas muito obrigado viu Lúcia obrigado mesmo viu maravilhosa a apresentação obrigada foi excelente mesmo muito bom e se a gente se encontrar na semana que vem eu contaria o resto perfeito combinado então a gente se vê na próxima semana se Deus quiser se Deus quiser nesse mesmo bate canal e bate horário isso muito bom parabéns obrigada querida muito obrigado muito bom adorei você estar aí assistindo muito obrigado muito obrigado muito obrigado tchau tchau gente beijo beijo você pode ficar aí ali pra gente conversar um pouquinho quem pode conversar deixa eu desligar aqui por causa da gravação tá boa noite a todos boa noite é papo particular ou é todo mundo junto outra vez não eles estão discutindo a apresentação que eles vão fazer é isso é melhor ser gente de novo depois tá bom eu vou desligar um abraço pessoal vou desligar tchau 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 tchau